Olá mamãe Olá Janine O que você conta de novo minha filha? Mamãe, você é uma puta Como é que é? O que você disse? Me disseram que você é uma puta de zona mamãe Mas o que é puta de zona mamãe? Ah agora que o canalha do Jardim vai levar o que ele merece Ensinar coisas feias para minha filha foi a gota da guia E você vai ficar de castigo Janine Por que? O que foi que eu fiz mamãe? E você ainda pergunta Janine Você fica aprendendo coisas feias com o idiota do Jorge E fica dizendo essas palavras feias para sua mãe Que palavras feias mamãe? O que você disse sobre mim Janine? Que eu sou uma puta de zona Eu já te disse milhões de vezes para não dar ouvidos ao que o idiota do Jorge diz O Jorge Mas quem falou que você é uma puta de zona foi o careca esquisito mamãe O amante do Jorge Eu já devia ter desconfiado disso E piorou mais ainda Janine Porque eu já disse para você trilhões de vezes para não dar ouvidos ao que o idiota do troll Ou careca esquisito como você o chama diz Então volte para casa e vá para seu quarto Que assim que eu voltar você vai levar um corretivo viu menina Bom eu devia dar uma lição só no troll por me chamar de puta de zona Mas por via das duvidas Eu queria saber porque ela me encheu de porrada se eu não fiz nada Você não fez nada Eu é que não fiz nada Mas como de costume me sempre sobra para mim Puta que pariu U Carlina Hum 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 Hum